O Leonardo acabou mandando um áudio e o Gustavo Lima escutou. O Gustavo deixou o olho do Leonardo roxo. Eu vou explicar toda a história pra vocês aqui, roda a vinheta. Quadrado, não compensa... Outra, é bonito. Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like, rapaz. Esse vídeo merece mais de 5 mil likes, fala sério, né? Sempre quando junta Gustavo Lima e Leonardo, sempre tem coisa boa. Então, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, vamos bater 700 mil inscritos. Tem que respeitar o TV, meu sertanejo, rapaz. É compromisso com vocês, igual eu falei no outro vídeo lá, ó. 3h46 da manhã, rapaz, eu gravando vídeo pra vocês aqui, porque é compromisso, rapaz. Segue a gente lá no Instagram também, o meu do TV, meu sertanejo e o da Juliana. Tem muita coisa massa, os bastidores do canal, memes de lives e etc. Muito bacana, segue lá. Bom, que live foi essa do Gustavão, né? Lembrando, tem mais dois vídeos sobre essa live aqui no canal. Que uma é em relação ao depoimento do Gustavo Lima, que ele se emocionou na live, né? E o outro é o resumo das lives que vocês já estão acostumados, que vocês gostam demais desse quadro aqui. Resumo das lives, beleza? Bom, turma, quem viu aí semana passada, que a gente gravou um vídeo sobre o Gustavo Lima e o Leonardo, né? O Leonardo tava na casa do Gustavo, rapaz. Quando junta os dois, você sabe que o trem... Pipoca, né, rapaz? Você tá doido. Gravaram stories, os dois bebam ali, quando juntam os dois, rapaz. Os caras encharcam mesmo de tomar cachaça. Se você não viu o vídeo, eles acabaram confirmando nesse dia também uma live dos dois juntos. Espero que não é porque eles estavam bêbados, né, rapaz. Espero que aconteça essa live mesmo, né? Eu falo bêbado, mas até eu fico, rapaz. Eu não tô falando de menosprezando o Gustavo Lima e nem o Leonardo, rapaz. Tá doido. É porque sempre tem mimimi. Ai, tá falando que ele é bêbado. Até eu sou, rapaz. E aí, aconteceu uma história muito... Muito engraçada que o Gustavo Lima acabou contando na live. Que o Leonardo foi morder ele, deixou um hematoma no Leonardo, no Gustavo. E ele mordeu tão forte que o reflexo do Gustavo acabou pegando no olho do Leonardo e ficando roxo. Confere o vídeo completo aí. E o áudio que o Leonardo mandou pro Gustavo falou que ele vai ter volta. Ele vai se vingar do Gustavo. Live do Leonardo. Esse aí lava o urubu até virar garça. Nós aprontamos um rolo lá em casa sábado passado, ô Felipe. Pois é, eu vi, eu vi. Vocês me chamaram, né? Obrigado. Você viu? Eu vi o seu Instagram. Mas vocês me chamaram, hein? Nós começamos a beber às 7 horas da noite. Eu tenho que começar a participar dessas festas também. Saímos guinchado. Guinchado. O pé, o pé, como é que tá? Não, o pé dele tava parecendo um pão sovado. Aí, o que que eu vou? Eu mato a cobra e mostro o pau. Aí, aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra aí, na câmera. Chega aqui no meu braço, aqui. Bem pertinho aqui do braço. O que que é isso aí? É o bíceps? É o bíceps? Como é que chama? Não, tá mostrando o tríceps dele. Não, não. Olha o meu braço. Tá roxo? Tá roxo o meu braço? Tá um pouquinho roxo. O que que é? Você tomou uma mordida? Sabe o que aconteceu? Leonardo meteu o dente no meu braço. Nossa, isso aí é que vontade de morder. Não, brincadeira é de jeito. Sai mordendo a gente, dando tapa na cara da gente. Sai igual o cavalo, velho. Tô que só dar dessas resenhas, viu, Gustavo? Meteu o dente no meu braço. Aí, eu fui revidar. Tipo assim, né? Fui dar uma... Pegou no olho dele. Ele tá com o olho ruxo. E o povo achar capoliano que deu uma taca nele. Não, não. Foi uma briga nossa lá. Mas tudo traduzindo. Deu tudo certo. Bom demais. E bom que vocês dois mostram amizade. Bacana, sincera. É. Top. Um beijo entre o cu e o saco. Tá gato. Beleza. No campinho. No Assolda. No Assolda. Quem me mandou um áudio aqui, ó? E aí, Gustavo Lima. Desce no Alav, boa. Parabéns, cara. Parabéns. Tá muito espontânea. Muito lindo. Tô aqui assistindo. Viu? Eu e a poliana. Só não estamos bebendo porque... Depois que você... Arrochou meus olhos. Eu parei de beber. Viu? Que eu tenho até hoje. Tá roxo. Vou acabar com você. Amanhã. Amanhã você me paga. Filho da puta. Tudo que você fez comigo hoje, eu desconto amanhã. Donárgues. Beijo. Que é com Deus. Deus abençoe vocês. Tá do som do caralho. Tá lindo. Ó, essa foto aqui ninguém tem. Eu mandei pro Léo o dia que ele me mordeu no braço, sábado passado. E eu fui revidar e acabei acertando o olho dele. Puxa a cama mais perto de mim aqui. A cama. A câmera. Câmera. Vou mostrar a foto dele aqui com o olho roxo que ele me mandou. Eu mandei pra ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá mostrando aqui? Tá mostrando o roxo? Ele... O Leonardo me manda putaria o dia inteiro. Eu vou voltar aqui pra ver se eu não caio na putaria. Olha o olho dele. Ele falou, você me espancou ontem. Eu falei, você me mordeu, seu... Você que me mordeu. Você foi com o cotovelo? Aí ele me mordeu no cotovelo. Aí eu fui tirar o cotovelo. Pegou no olho dele. Agora... Ele falou que amanhã eu vou pagar. Amanhã tem a live do Leonardo. Todo mundo ligado na live do Leonardo. É muito legal ver essa relação dos dois, né? Do Gustavo Lima e do Leonardo, rapaz. É muito bacana ver duas gerações totalmente diferentes, né? O Leonardo que fez muitos... Ainda faz sucesso, né? Mas o auge dele mesmo foi lá nos anos 90. É muito legal ver essa amizade e complicidade entre os dois, né? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaz. Ó, não esquece que tem mais dois vídeos aqui. Um vídeo, o Gustavo se declarando, se emocionando na live. E o outro, o resumo da live. Beleza? Tchau. Obrigado apertando um botãozinho vermelho, ó. Bom! Live do Leonardo. Esse aí lava o urubu até virar garça. Nós aprontamos o rolo lá em casa sábado passado, ô Felipe. Pois é, eu vi, eu vi. Vocês me chamaram, né? Obrigado. Você viu? Eu vi no seu Instagram. Mas vocês me chamaram, hein? Nós começamos a beber às 7 horas da noite. Saímos guinchado. Guinchado. O pé, o pé, como é que tá? Não, o pé dele tava parecendo um pão sovado. Aí, eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra aí, na câmera. Chega aqui no meu braço, bem pertinho. O que é isso aí? É o bíceps? É o bíceps? Como é que chama? É o bíceps? Mostrando o tríceps dele. Não, não. Olha o meu braço. Tá roxo? Tá roxo o meu braço? Tá um pouquinho roxo. O que é? Você tomou uma mordida? Sabe o que aconteceu? Leonardo meteu o dente no meu braço. Nossa, isso aí é que vontade. Não, brincadeira é de jeito. Sai mordendo a gente, dando tapa na cara da gente. Sai igual o cavalo velho. Tô que sonar dessas resenhas, viu, Gustavo? Meteu o dente no meu braço. Aí, eu fui revidar. Tipo assim, né? Fui dar uma... Pegou no olho dele. Ele tá com o olho ruxi. E o povo achar capoliano que deu uma tata nele. Não, não, foi uma briga nossa lá. Mas tudo traduzindo, deu tudo certo. Bom demais. E bom que vocês dois mostram amizade. Bacana, sincera. Leo. Top. Um beijo entre o cunho e o saco. Tá gato. Beleza. No Campinho. Na solda. Na solda. Quem me mandou um áudio aqui, ó? E aí, Gustavo Lima? Pensa numa live boa. Parabéns, cara. Parabéns. Tá muito espontânea. Muito lindo. Tô aqui assistindo. Viu? Eu e a poliana. Você não tá me bebendo, porque... Depois que você... Rochou meus olhos, eu parei de beber. Viu? Que eu tenho até hoje. Tá roxo. Vou acabar com você. Amanhã. Amanhã você me paga. Filho da puta. Tudo que você fez comigo hoje, eu desconto amanhã. Leonardo. Beijo. Fica com Deus. Deus abençoe você. Tá no som do caralho. Tá lindo. Essa foto aqui ninguém tem. Eu mandei pro Léo o dia que ele me mordeu no braço, sábado passado. E eu fui revidar e acabei acertando o gole dele. Puxa a cama mais perto de mim aqui. A cama. A câmera. Câmera. Vou mostrar a foto dele aqui com o olho. Enchicou ele o roxo que ele me mandou. Eu mandei pra ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá mostrando aqui? Tá mostrando o roxo? Ele... O Leonardo me manda putaria o dia inteiro. Eu vou voltar aqui pra ver se eu não caio na putaria. Olha o olho dele. Ele falou, você me espancou ontem. Eu falei, você me mordeu. Você que me mordeu. Você foi com o cotovelo? Ele me mordeu no cotovelo. Aí eu fui tirar o cotovelo. Pegou no olho dele. Agora ele falou que amanhã eu vou pagar. Amanhã tem a live do Leonardo. Todo mundo ligado na live do Leonardo. Vai ser maravilhosa. Entendeu? Vai ser top. Às 21 horas a live do Leonardo. Amanhã eu não iria. Amanhã eu vou pagar. Amanhã eu vou pagar.